Bom, bom, bom. Bom, bom, bom-bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Que o país, que é esse sol, não faz. Mas não, mais não, mostro a minha cara, porque eu sou envergonhado. Ó, ó, ó ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Coda, ó Ola Nokón Proper Momotolock Ó Lú Passé, Ó Lú Passé Transcrição e Legendas por Quintena Coelho